O fato fala ao vivo, hoje é dia 23 de junho e nós estamos aqui no gabinete do prefeito que está com as portas abertas, agora são 11h15 da manhã e nós vamos chegar aqui para falar com o prefeito para saber como que foi a demanda desse, depois de dois anos né prefeito, sem poder fazer isso e hoje recebendo a população, por que o senhor abre a porta do seu gabinete para a população? Olha, eu sempre desde que assumi a prefeitura, acho que um dos legados dos vários que nós vamos deixar é ser um prefeito próximo das pessoas, que eu acho que isso é a essência não só para o prefeito, mas para todos aqueles que ocupam uma função pública, eu acho, eu nunca concordei com aqueles que ganham as eleições e só aparecem na próxima eleição candidato Copa do Mundo de 4 em 4 anos, isso hoje não é concebível, eu acho que quem tem um mandato tem que estar próximo das pessoas e eu tenho feito isso desde que assumi, por vários instrumentos, claro que veio a pandemia e tudo se complicou, mas agora as coisas estão voltando ao normal, com os devidos cuidados sempre, mas está mais equilibrado, então a gente voltou a ter uma série de ações para estar próximo das pessoas. Realmente Aberto é uma das ferramentas que nós usamos, estamos ao dia todo, acho que eu já devo ter atendido umas 30 pessoas aproximadamente, tem mais umas 50, 60 aí, mas vai dar tempo de atender todo mundo, talvez espere um pouquinho porque também não dá para a pessoa sentar e já sair instantaneamente, então tem que conversar, ouvir, mas nós temos a prefeitura na rua também, que é uma versão que a gente faz de chegar no bairro com toda a equipe da prefeitura, ouvindo as pessoas, nós fazemos a cidadania nos bairros, inclusive sábado agora nós teremos lá no Iguaçu, onde levamos vários serviços da prefeitura numa manhã do sábado para atender a população, a gente está através da rede social também, uma forma de interação muito grande com as pessoas, a gente procura de todas as formas permitir que as pessoas tenham acesso e a partir do acesso a pessoa pode conversar, apresentar uma reivindicação, uma reclamação, uma crítica. O senhor falou, certo, dessas reclamações, reivindicações, dessas 30 pessoas que o senhor já atendeu durante a manhã, dá para o senhor falar um pouquinho quais são as reivindicações das pessoas, um agradecimento? São muito variáveis, muitos, por exemplo, tem na área, veio pessoa da área rural para ver a questão de cascalhamento da área rural, veio pessoa com questão de remoção de árvores, veio pessoa pedindo um atendimento na área da saúde, consultas especializadas que também, por causa da pandemia, foram suspensas pelo Ministério da Saúde, agora estão voltando, então as pessoas querem que acelere, são pessoas ligadas a presidentes de bairro, nós tivemos o presidente Tarumã, que veio fazer a reivindicação do Tarumã, nós tivemos a presidente da Vila Esperança, que trouxe a reivindicação da Vila Esperança, nós recebemos servidores da prefeitura, servidores que nunca entraram aqui, com 30 anos de trabalho na prefeitura, nunca entraram na prefeitura, pessoas querendo saber do próximo concurso público, assim, mais artesãos que vieram para trazer a reivindicação da classe dos artesãos, fizeram uma comissão e vieram aqui em representação, então são, assim, os mais variados possíveis aí, processos administrativos tramitando a prefeitura em relação a asfalto, em relação a uma multa, em relação a regularidade do imóvel, e a gente vai dando a sequência através da equipe, alguns secretários, alguns diretores já estão aqui, porque daí a gente já encaminha para atendimento, né, mas o que não dá para resolver, a gente faz as anotações, temos um cadastro certinho da pessoa, e aí a nossa equipe depois vai dando o apoio para dar a sequência e o retorno. Então, essa porta aberta continua até as 5 horas da tarde, quem ainda não estava sabendo, pode correr que o prefeito até as 5 atende. Eu vou, é 5 ou é um horário de referência, né, porque se não tiver um horário que parar, não para, né, se você olhar a imagem ali, deve ter, só ali na imagem ali, deve ter umas 40 pessoas, deve ter mais lá embaixo, mais algumas pessoas, eu acredito que a gente deve fechar o dia com umas 70, 80 atendimentos, já chegamos a fazer 100, 110 atendimentos. Eu procuro ser o mais rápido possível, mas também não é fácil, né, a gente é quase que, é uma questão física, né, mas ficaremos aí pelo menos até 5, 5 e meia, 6 horas o máximo, tentando atender o melhor possível, mas também não é uma vez na vida, outra na morte, não, né, então fiquem tranquilos e tranquilas, quem não conseguir falar hoje aqui, nos próximos dias a gente já vai reagendar novamente e vamos retomar agora esse contato. E aí 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 E aí